E hoje a resenha completa é do novo Drakkar Intense, um perfume que eu tenho uma relação de amor e ódio ao mesmo tempo. Quer saber o motivo? Então fica até o final desse vídeo e se você que está me assistindo caiu aqui de paraquedas e ainda não é inscrito no meu canal, não perde mais tempo. Já se inscreva, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui no YouTube e já deixa também aquela pancada, aquela amassada no like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Será que existe essa relação de amor e ódio dentro da perfumaria? Olha gente, com toda certeza sim. E se tem um perfume que me provou ainda mais essa teoria, foi o novo Drakkar Intense de Guilla Roche. Um lançamento da marca da Grif para esse ano de 2022 que nem chegou oficialmente no Brasil. Ou seja, para você que quer tanto esse perfume, você tem que importar da gringa, infelizmente. E aí o custo, para ser bem honesto com vocês, não vale a pena pelo que ele entrega. Não em questão de qualidade e muito menos em questão de cheiro, que é simplesmente incrível, maravilhoso. Mas essa fragrância tem um dos piores desempenhos se tratando de um perfume com essa nomenclatura intense e na concentração ou de parfum. Pelo menos na minha pele, infelizmente, não rolou. Eu coloquei muitas expectativas e acabei me decepcionando um pouco na performance dessa fragrância. E isso tudo eu vou explicar para vocês nessa resenha completa que está começando agora. Mas antes, eu quero mostrar a apresentação que é bem bacana por sinal. Então esse é o frasco do novo Drakkar Intense de Guilla Roche. Ele é muito parecido, na verdade é idêntico ao do Drakkar Noir. E o que muda é a coloração. Aqui você tem um frasco transparente com a tampa preta e um líquido bem ambarado, bem escuro, né? Como vocês podem ver. Um frasco simples, minimalista, que eu gosto demais. Aqui em cima na tampa, escrito DK, de Doki Kong. Brincadeiras à parte, são as iniciais do nome Drakkar. Então é uma apresentação simples, porém de muito bom gosto. E essa aqui é a caixa do perfume, também idêntica ao do Drakkar Noir. O que muda é essa linha laranja metálica, assim como aqui no rodapé, esse laranja metálico bem bacana, que dá um toque mais diferenciado. Muito mais, a apresentação é simplesmente a mesma. Aqui atrás algumas informações, código de barra. Aqui embaixo, o betcode. Uma apresentação bem simples. Bom, gente, quando eu fiquei sabendo do lançamento dessa fragrância, eu pensei assim. Caramba, eu tenho que conseguir esse perfume a qualquer custo. Por quê? Porque, para quem não sabe, eu sou simplesmente apaixonado por essa fragrância. Pelo Drakkar Noir. Não só pelo cheiro, que é maravilhoso, mas é um perfume mais old school, mais vintage. Mas porque é o perfume que o meu tio, que eu considerava como o segundo pai, que infelizmente faleceu, utilizava. Era o perfume a assinatura dele. Então, ele me traz essa lembrança gostosa, maravilhosa. Sempre quando eu borrifo, eu lembro desse meu tio, que é muito querido, por sinal. Aí, quando lançou o Drakkar Intense, eu falei. Caramba, é um perfume que deve ter as características do Drakkar Noir presente, só que de forma mais intensa, com uma fixação bem melhor. Porque, na verdade, depois de várias reformulações, a performance do Drakkar Noir, infelizmente, não é das melhores. 4, 5 horas de fixação, 1 hora, 1 hora e meia de projeção. É um old toilette e, ainda assim, consegue ser melhor no quesito desempenho, pelo menos na minha pele, do que o novo Drakkar Intense. Essa é a realidade. Então, quando eu fiquei sabendo que esse perfume já estava à venda na gringa, eu corri atrás. Inclusive, foi até um amigo do grupo Perfumania Brasil Classificados, o Daniel Faria. Um cara excelente, um vendedor de excelência. E eu consegui com ele. Ele tinha algumas unidades e eu fui lá e comprei. Então, assim, quando chegou, eu fiquei super animado, borrifei. E, cara, ele realmente traz esse lado do Drakkar Noir, esse lado mais vintage, meio old school, sabe? Só que de forma mais moderna. Mais moderna não, digamos assim, de forma menos datada. Porque as características principais do Drakkar Noir você encontra aqui. Logo na saída da fragrância, e eu vou dar uma borrifada aqui. Borrifador muito bom, por sinal, diga-se de passagem. Ele abre bem aromático, com coentro, alecrim, um toquezinho de bergamota, um toque de absinto. Então, é uma fragrância que tem uma qualidade e uma abertura, assim, apaixonante. Principalmente para quem gosta do Drakkar Noir. Quando você borrifar o Drakkar Intense, você vai ter, assim, uma lembrança olfativa do Drakkar Noir. Isso é inquestionável. Agora, o que é bem questionável, é como a Guila Roche lança um perfume com essa nomenclatura, Intense, na concentração ou de parfum, e tem o desempenho pior do que o Drakkar Noir, que é em concentração ou de toalete, e já foi reformulado diversas vezes. Isso realmente é difícil de entender. Ah, Wellison, é questão de pele pra pele. Sim, eu concordo, mas não rolou na minha pele, na pele do meu irmão, na pele de um colega de trabalho, e de tantos outros canais gringos que estão questionando, que estão reclamando da performance do Drakkar Intense. Então, tem o quesito pele pra pele? Sim, pode ser que esse perfume fique-se 10, 12 horas na sua pele e projete umas 3 horas. Mas na minha pele, o desempenho é, assim, absolutamente ridículo, e eu já já vou explicar pra vocês, e vou falar um pouco melhor do desempenho dessa fragrância. Então, assim, você tem uma lembrança do Drakkar Noir, é um perfume que mescla esse lado aromático com esse lado amadeirado muito bem, inclusive a nota de lavanda é descrita duas vezes nas notas de coração, nas notas de base, junto com o musgo de carvalho, patchouli, então você tem essas características aromáticas, amadeirada, com um toque levemente adocicado, mas é um perfume que puxa pra esse lado um pouco mais vintage, um pouco mais old school. Então, se você gosta bastante do Drakkar Noir, ou Drakkar tradicional, que foi lançado lá em 1972, com certeza você vai gostar do Drakkar Intense, porque realmente tem qualidade, tem um cheiro muito bom, então se você gosta dessa pegada um pouco mais old school, couro de Yves Saint Laurent, Paulo Green, não que eles se pareçam, tá? Mas essa proposta de perfumes mais old school, mais vintage, o jazz também de Yves Saint Laurent, com certeza você vai se apaixonar no cheiro do Drakkar Intense. Agora, no desempenho, eu já não garanto nada pra vocês. Porque eu falo assim, gente, sem medo de receber críticas. Quem gostar, gostou, beleza? E quem não gostar do que eu vou falar, pode sair do canal, pode me xingar, pode morder as costas, fazem o que vocês quiserem. Mas eu tenho que ser justo e falar pra vocês o que eu achei da fragrância. Então, hoje, o Drakkar Intense é um dos piores perfumes da minha coleção no quesito desempenho, no quesito desempenho, se tratando de uma fragrância com essa nomenclatura intense e na concentração ou de parfum. Me desculpe se você gostou do perfume, eu também gostei, mas, cara, simplesmente eu acho ridículo. Eu paguei nessa fragrância R$340, tá? Com impostos e tudo mais, é um perfume lançamento, e não vale isso. Eu falo pra vocês, eu tirei do meu bolso, eu trabalho pra isso. Não vale. É um perfume de R$150, R$180 no máximo. Pra vocês terem ideia, ele é pior em desempenho do que o The Blend tradicional do Boticário, que eu já tanto falei mal de fixação e projeção aqui no canal. Ele consegue ser mais apagado. A ponto de eu falar pra vocês, utilizem como vocês acharem melhor. Já utilizei com 35 graus, 40 graus, eu sou aqui do Rio, não me incomodou, não faz nem cócegas. No trabalho, ambiente assim, climatizado ou não climatizado, encontros românticos, cara, onde vocês quiserem utilizar. Porque ele não chama atenção. Uma projeção, assim, de mais ou menos uma hora, no máximo, e uma fixação, assim, em torno de 3 horas, 3 horas e meia, até 4 horas. Depois da primeira hora, ele faz assim, ó, montanha-russa, vai ladeira abaixo. E quando chega a 3 horas, já tá difícil de sentir o cheiro da fragrância. Quando chega a 4 horas, meu amigo, só esfregando o nariz igual cão farejador. Então, quando você vê uma fragrância com essa coloração, né, bem ambarada, escrito Intense, na concentração eau de parfum, e você borrifa na sua pele, você tem essa performance, não tem outra coisa, você vai pensar da seguinte forma. Foi tapinhado! Exatamente isso. Não tem como. Então, foi decepção, tem um cheiro ótimo, tem qualidade. Mas, assim, gente, testa na pele de vocês. Não é só porque deu errado na pele de algumas pessoas, inclusive na minha, que você tem que ir na onda e falar, não quero nem saber da fragrância. Testa, tá? Não tem ninguém melhor pra decidir se o perfume vale a pena pra você do que você mesmo. Testa, vale a pena vocês comprarem um decante quando ele chegar com força aqui no Brasil, porque ele vai chegar quando alguém estiver vendendo nos grupos de perfumaria, Mercado Livre, Shopee, não interessa. Testa, porque essa é a dica que eu deixo pra vocês. Mas esse foi o desempenho, foi o que eu achei do perfume, comprei com o meu dinheiro, então eu tenho o direito de falar o que eu quiser. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o like também da mesma forma, ou o dislike, tanto faz. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, ativa as notificações pra receber todos os vídeos que eu posto aqui no YouTube, pra não perder nenhuma novidade, e já deixa também aquele joinha, aquele like, pra ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Um forte abraço pra vocês, fiquem com Deus, e até a próxima.